Eu vim pra cá, acho que em 2016, a passeio e fiquei hospedada na casa de uma amiga aqui perto. E ela fez assim, olha, eu tenho uma bicicleta, se você quiser dar umas voltas, você segue aí pelo passadiço. E eu comecei a andar de bike por aqui e sempre com um mar lindo, maravilhoso. E eu falei assim, mas é que é demais. E nesse caminho eu cheguei até o Castro de São Paulo. É um lugar que você vê, lavra inteiro de um lado e você olha pro outro e consegue ver até a Vila Xã, Vila do Conde. E aquilo é de encher a alma de boa energia, sabe? Então quando eu comecei a fazer esses passeios, eu fiz assim, eu tenho que morar nesse lugar. Respiro aquele ar maravilhoso, aquela maresia. E quando eu volto pra cá, eu já tô com a cabeça cheia de ideias. E fora que o mar aqui, o mar acaba trazendo muito material pro que eu faço. Porque uma das características minhas é usar troncos e matérias que eu encontro por aí. Então, como são as cadeiras, nenhuma cadeira eu comprei. Isso foi tudo achado e eu reciclei. E quando a Helena olhou, ela fez assim, O que é essa cadeira? E eu falei, olha, por uma coincidência, tem lá a puta da cadeira. E eu falei o nome e ela olhou e pensou, aí viu que tinha mais duas ou três. E aí ela fez assim, você consegue fazer mais? Eu falei, claro que sim. Eu tenho outras cadeiras, mas dessas da exposição, cada uma mesmo tem uma história. Essa puta da cadeira, que eu acho que acaba sendo a expressão maior da minha arte lá na exposição, porque ela representa, é um símbolo da mulher inteira. Ela está ali, nua, com a cabeça jogada, com as pernas pra cima e com o direito de estar nua, de ser ela, de estar tranquila. E era isso que eu acho que a gente gostaria na Terra, no universo que a gente vive, é ter as mulheres sem se sentir inferiorizadas ou sem se sentir com medo de poder ser elas mesmas. Preciso falar um pouquinho da minha história. Eu sou filha de japoneses com italianos. Então eu já sou neta de uma geração que migrou. E eu sei muito bem as dificuldades que se tem quando faz isso. Eu trabalhava com gestão, sim. Eu era diretora numa empresa. Vivia num estresse absoluto. Mas eu tinha sempre um lugar de tranquilidade que era mexer com uma escultura. E que aí entra uma coisa também curiosa. Tudo eu faço figuras humanas ou que lembrem um ser humano, porque são bem surrealistas. Mas eu faço essas figuras sempre interferindo em algum material. É interessante que quando eu começo a modelar, às vezes eu tenho um projeto. E não sai do jeito que eu estou projetando. E é curioso, porque é como se o barro tivesse mesmo vida própria. Porque ele vai tendo uma expressão e eu começo até a conversar com eles aqui na bancada. É mesmo engraçado isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho